Há uma história que se ergue por mais de quatro décadas no Distrito de Leiria. Uma história que se poderia contar em boletins de voto empilhados mais alto do que as montanhas. Desde as primeiras eleições até hoje, os eleitores de Leiria têm moldado o panorama político do país com a sua voz. Nos últimos 49 anos, os eleitores de Leiria depositaram mais de 4 milhões de votos nas urnas, um testemunho tangível do seu compromisso com a democracia. Caso fosse possível empilhar todos os boletins de voto usados pelos eleitores de Leiria nas eleições legislativas dos últimos 48 anos e a primeira eleição para a Assembleia Constituinte, A49, formar-se-ia uma torre de mais de dois quilómetros de altura. Se essa façanha fosse possível, criaríamos uma resma ainda mais alta que a Serra da Estrela ou com mais do dobro da altura do maior arranha-céus do mundo, o Burj Khalifa, situado no Dubai, por exemplo. Entre altos e baixos, uma constante permanece, a preferência pelo PSD. Mas amareias da política estão sempre em movimento e as últimas eleições legislativas, em 2022, mostraram uma mudança com os socialistas que ultrapassaram o PSD pela primeira vez no Distrito. A erosão do domínio dos dois grandes partidos é uma realidade que se torna cada vez mais evidente ao longo dos anos. Embora a Leiria, no início dos anos 90, tenha deixado de eleger 11 deputados e passado a contar apenas com 10, a verdade é que os partidos mais pequenos conseguiram conquistar o seu espaço. O CDS e o PCP fizeram-no nas primeiras décadas da democracia. O Bloco de Esquerda, e mais recentemente o Chega, destacam-se nesta segunda metade. Mas o poder do voto não se mede apenas pelos resultados eleitorais. O método de ontem, embora simplificado, pode favorecer os partidos maiores em detrimento dos menores. Foi o que aconteceu em 2011. Assunção Cristas, por exemplo, conquistou o mandato com 12,8% dos votos, contrastando com os três deputados eleitos pelos socialistas na mesma eleição, no Distrito, com 20,7% dos votos apenas. A participação eleitoral é crucial para determinar o futuro da região e do país. No entanto, a abstenção continua a crescer, apesar do aumento do número de eleitores inscritos. De facto, o número de eleitores inscritos subiu 54% desde 1975. Contudo, nas legislativas de 22, votaram menos pessoas que há 49 anos. Resta saber se os eleitores de Leiria vão desafiar esta tendência nas eleições deste domingo. Legenda Adriana Zanotto